A genialidade dele é estar como compositor. São as músicas incríveis que ele fez. Ele era um grande instrumentista também, mas existem vários outros grandes instrumentistas por aí. Mas eu acho que a luz bate em cima dele mesmo por causa das músicas que ele fez. Mas ele é um caso absolutamente único de harmonização sofisticadíssima e de qualidade de letras apocalípticas ou não. Eu acho que ele é um marco na música brasileira. A história do samba tem um de seus capítulos contados pela música do Profeta dos Desenganos. Nelson Cavaquinho desenvolveu um estilo único de tocar, com apenas dois dedos da mão direita. Sua voz marcada cantava da maneira mais poética possível os desencontros amorosos. Ele completaria em 2011 um século de vida. E embora o saudoso sambista e compositor tenha partido há 25 anos, sua poesia e musicalidade continuam inspirando várias gerações de artistas. O cenário cultural de hoje faz uma homenagem a Nelson Antônio da Silva, o Nelson Cavaquinho. Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho O espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma a sua O sol não pode viver perto da lua Tire o seu sorriso do caminho Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma a sua O sol não pode viver perto da lua É no espelho que eu vejo as minhas mágoas A minha dor e os meus olhos rasos d'água Eu na sua vida já fui uma flor Hoje sou espinho em seu amor Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma a sua O sol não pode viver perto da lua O sol não pode viver perto da lua O sol não pode viver perto da lua Flávio, você conviveu com essa nata do samba Com todo mundo que teve importância e tem importância Nels Cavaquim era a flor e o espinho? Sem dúvida Isso está demonstrado na obra dele Nas letras sobretudo Que tratam de amor e de morte Amores sempre perdidos É muita dor nas letras do Nels Cavaquim E ele fazia uma questão danada disso Combinar com a música Enfim, os espinhos da vida Todos amorosos, por um lado E por outro, um temor da morte impressionante Impressionante E você tem caso? Algum caso que possa ilustrar isso? Esse caso é impressionante Ele teve um sonho uma vez Que ia morrer às duas horas da manhã E acordou desesperado Com o que fazia E pensou, pensou Teve a ideia Foi lá, adiantou o revólito para duas e meia E voltou para dormir Foi a única coisa que resolveu aquilo Tinha um temor horroroso de morrer Então, Guilherme de Brito, por exemplo Quando escrevia as letras As que ele escrevia Eram todas em cima de casos Ou de humor do Nels Cavaquim Sempre meio carrancudo Mas uma pessoa de uma generosidade impressionante 50 anos de música do Nels Cavaquim Eu fui Um dos músicos que tocou Foram três dias de festa Dias e noites Revezando todo o pessoal do samba Ele, eu acho que junto com Cartola Silas Oliveira e Carlos Cachaça São como uma matriz Absolutamente brasileira No ritmo novo Que eles arrumaram Entre o samba de raiz E o samba canção Que vinha com a tradição das baladas americanas Até a moça nova Eles fazem uma coisa interessante O Nels Cavaquim é de uma sofisticação harmônica Impressionante Qualquer maestro europeu fica impressionado E absolutamente intuitivo Não sabia nada de música Nada Nada Você acha que ele teve as flores em vida? Ou não? Acho que não Ele morreu muito desgostoso Ele era um sujeito muito Muito deprimido Apesar de fazer Eu tinha um humor muito fino E Eu acho que aquele pessoal da Mangueira sofria muito Sofria muito E A necessidade do Nels Cavaquim De falar tanto de amores perdidos Era Uma coisa que insiste, insiste, insiste Ou morte, morte, morte Mas a morte A princípio ele como um fantasma Que ele tinha terror de pensar em morrer Então O pessoal fala O Nels Cavaquim bebia demais Bebia muito Como eles todos bebiam Cartola, todo mundo bebia Acompanhar aqueles caras Era difícil demais Mas muito sofrimento Muito sofrimento E essa sofisticação harmônica Que você fala Sim Que o pessoal está esboçando Você podia falar mais um pouco pra gente? Sim Se você pega o samba de raiz Por exemplo Que vem diretamente dos ritmos africanos Você vai ver uma cadência simples De três, quatro acordes Que você pode fazer nelas tudo Por exemplo Clementina de Jesus Você escuta O gênio da Clementina de Jesus Ela compõe em cima de três acordes Todo o tempo Eles Descobrem uma coisa nova Interessantíssima Que é a sofisticação harmônica E com uma intuição harmônica impressionante Fazendo melodias Por exemplo Porque às vezes eles nem sabiam harmonizar direito Perfeito Quando eu me chamar saudade Por exemplo É de uma beleza De uma poesia De uma sofisticação Isso tudo junto Passa o recado com uma facilidade impressionante Ele não brilha pela sofisticação Ou pela beleza Da melodia Da harmonia É tudo Um conjunto impressionante Nelson Cavaquinho é impressionante Como o Cartola também E além do Nelson O intérprete Quem que você acha Referência Para interpretá-lo Olha O que eu mais gostei de ver Isso foi justamente Não está gravado Foi justamente Nesses três dias de festa Foi o Jamelão Sem dúvida nenhuma Agora Vê-lo O próprio Nelson Cavaquinho Tocando e cantando as músicas dele Era uma emoção Indescritível Para quem teve essa oportunidade Eu tive a oportunidade A gente teve Era de chorar de fato Porque Era Parecia juntar o violão com ele Então Tocava engarradinho com o violão Tido como louco Por muita gente Aliás Não foi só ele Não Esses caras Inovadores São Eles Mostram um lado Meio cruel da vida De vez em quando Que é associado com a loucura Mas de louco ele não tinha nada Absolutamente nada Lúcido pra caramba E olha Tem que ter muita lucidez Para ter coragem De dizer o que ele dizia Gravações representativas Tem um disco da Bete Carvalho Que eu gosto muito Só sobre o Nelson Cavaquinho E tem isso Que os meninos estão tocando Existe o único choro Do Nelson Cavaquinho Que ele tocava Trancos e Barrancos No próprio Cavaquinho Mas fez um choro também De uma sofisticação incrível Dentro da área do choro Que não tem nada de samba E o grupo Se apresenta Em Nós Sim Sim Sempre Nós estamos Fazendo É Naquele tempo Era um grupo Que eu tive Há 35 anos Tocamos com o Cartola Tocamos com o Nelson Cavaquinho Muita gente E depois Paramos de tocar E retomamos no ano passado E estamos com essa meninada Que é um dos Musos extraordinários E que só está acrescentando E Já fizemos Esse ano Com a própria Lígia Jax Um show com repertório Só da Chiquinha Gonzaga E a gente vai Retomar Três shows Que nós fizemos Vamos Fazer uma síntese Aí Oportunamente Eu aviso Não o senhor Avaquinha é o juízo Final da nossa música? Não Não Nem ele E nem ninguém A música está Está maior do que Do que todos nós Obrigado gente Violão, samba, mulheres e botiquins Somados Esses eram os ingredientes Que construíam o laboratório musical de Nelson A melancolia existente nos seus sambas Não ofuscava o seu brilho Nelson Cavaquinho era capaz de ser alegre Exaltando a tristeza Apesar do grande talento Ele só se tornou conhecido depois dos 60 anos Apesar do grande talento Eu vivo procurando alguém que sofra como eu também E não consigo achar ninguém Sempre é só E a vida vai seguindo assim Não tenho quem tem dó de mim Estou chegando ao fim A luz negra de um destino cruel Ilumina um teatro sem cor Onde estou representando o papel De palhaço do amor Ele tem umas músicas lindas Como músico, o que eu acho que é genial É aquele que escreveu canções como Luz Negra Sem saber uma nota Era tudo de ouvido Não sabia nada de música Até onde eu sei Até onde as informações me permitem Ele era meio que um analfabeto musical Isso não impedia ele de achar os acordes De fazer lindas melodias De fazer umas coisas incríveis Acho que é mais difícil você passar a emoção tocando com complexidade É mais fácil passar com simplicidade Então, nesse sentido, acho que ele se equivale às pessoas que enveredam por esse caminho De que a simplicidade muitas vezes é muito mais emocionante Isso é a tônica da música popular É mais fácil você fazer uma música com três acordes E que emociona as pessoas Do que você compor a sinfonia Estudar durante 300 anos Para fazer aquilo Chamar 25 músicos para tocar E emocionar as pessoas também Mas é mais difícil A genialidade dele é estar como compositor São as músicas incríveis que ele fez Ele era um grande instrumentista também Mas existem vários outros grandes instrumentistas por aí Mas acho que a luz bate em cima dele mesmo Por causa das músicas que ele fez Apesar de eu não ter estudado música formalmente Não ter estudado formalmente É um gênio absoluto Como diria o Flávio Fontenelle Tanto na questão da harmonia Sofisticadíssima, intrincadíssima Mesmo para que se ele tivesse estudos Seria intrincada a estrutura harmônica que ele propôsse O juízo final, particularmente, eu acho importante Porque tem uma visão um pouco apocalíptica Do amor e do sofrimento E musicalmente eu acho que é o forte Esse tratamento fora de um padrão É um tratamento de amor e dor Fora dos padrões dos outros compositores Na simetria que o Teolônio Zimão Que tocava piano e jazz É o Nelson Cavaquim no violão Ao explorar de uma maneira diferente Até uma parcela mais centrada dos acordes Ele cria uma, poderia dizer, uma nova sonoridade O Brasil tem uma forma de maltratar grandes compositores O próprio Cartola, contemporâneo do Nelson Cavaquim Foi redescoberto lavando carros na zona sul do Rio de Janeiro Você veja, uma pessoa da importância de um Cartola Para a música brasileira Tanto quanto o Nelson Cavaquim Se não fosse descoberto lavando carros Na zona sul do Rio Passaria para a história quase que anônima Quando a garotada, a garotada que eu falo Os meus alunos, alunas de 20 anos Ouvem samba E muitas vezes por Nina Becker Orquestra Imperial e outros Eu acho que eles estão cumprindo plenamente o papel deles Então eu tenho um imenso respeito Por essa nova geração Que consegue traduzir Decodificar a importância desses sambistas Para as novas gerações E para a nossa também E consegue admirar A Luz Negra cantada pela Nina Becker Num outro ritmo Que exatamente não é samba É uma base de rock and roll Pela própria instrumentação Mas é belíssima O show que eu mais gostei na minha vida Foi Nelson Cavaquim e Guilherme Brito Em determinada época em Belo Horizonte É o conjunto É a capacidade de De um Rio de Janeiro De um samba Gerar uma figura tão diferente Eu estava insistindo Eu estava insistindo Não uma comparação musical É uma pérola De letra De harmonização De música Como o Telonius Monk Foi para o jazz Ele tem uma importância brutal Não só ele Mas vários outros sambistas da geração Alguns que o precederam E gente que está aí já há algum tempo E os novos Mas ele é um caso absolutamente único De harmonização sofisticadíssima E de qualidade de letras Apocalípticas ou não Eu acho que ele é um marco Na música brasileira A música brasileira Tchau, tchau. 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 O cenário cultural em homenagem a Nelson Cavaquinho fica por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.